nesse bolo g4 aqui vidro elétrico e alarme totalmente condenado gol finalizado vidros elétricos recuperados com módulo novo e mais algumas peças vidros elétricos one touch sobe e desce com apenas um toque conta também com o sistema de esmagamento ao sinal de qualquer obstáculo ele volta instalamos aqui também um bloc tron com dois controles alarme possui a subida expressa e descida segurando o botão auxiliar alarme bloc tron com bloqueador integrado e é isso aí gostou entre em contato e faça um orçamento do seu carro valeu